Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na sua aprovação rápida, tá bom? E em menos de um ano, você consegue ser aprovado no concurso dos seus sonhos, tá? Isso é o que é importante. Então vamos lá, vamos lá. A nossa conversa aqui é essa, tá? Como ser aprovado no concurso público dos seus sonhos em menos de um ano. Isso, o sonho de todo concurseiro é passar rápido, né? É passar rápido, porque ninguém quer ficar lá estudando, 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 né? Ninguém. Poucas pessoas gostam de estudar. Eu até que sou um cara que gosta de estudar, eu gosto de estudar. Aqui tem uma bioteca que tem 10 metros de extensão, só de livro, né? Com tudo que eu não sei, tudo que eu gostaria de saber e de aprender ainda. Mas, mesmo assim, às vezes tinha matéria que eu não gostava de estudar. Por exemplo, eu não gostava de estudar penal, direito penal. Eu não gosto de estudar direito penal. Pra mim, era um sacrifício. A melhor atitude é estudar certo, pra estudar menos, aprender bem, mais rapidamente e se livrar disso. Não é? Então, a ideia é essa. Bom, então, o passo a passo da aprovação rápida e garantida. Vamos ver. Aqui, antes de chegar no passo a passo, eu vou dar as razões, as razões da minha conversa com vocês. É isso aqui, ó. Por que que abrem vagas? Por que que nós temos tantas vagas? Por quê? Nós temos aposentadorias, em primeiro lugar aposentadorias, em segundo lugar falecimentos, depois nós temos exonerações, depois nós temos exonerações dos cargos trampolins, temos demissões e criação de cargos. Então, essas são as seis formas por meio das quais as vagas ficam abertas, os cargos ficam vacantes, abre-se a vacância e se justifica a abertura de um novo edital, de um novo concurso, pra que você vá lá e pegue a sua cadeirinha e tome posse e comece a exercer o seu novo trabalho. Então, nós vamos ter milhões de vagas. Nós não vamos ter dezenas de milhares, nem dezenas de milhares, nem centenas de milhares. Nós vamos ter pelo menos, pelo menos um milhão de vagas. Eu arrisco até um pouco mais do que isso. E a culpa, de quem que é a culpa? É da reforma previdenciária de 2019. Então, aqui, os dados são tirados do IPEA. Não estou inventando, não estou inventando. Então, Força de Trabalho Civil do Poder Executivo da União, de 1995 a 2016. Aqui está a origem do texto da Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu falei avançada, né? Eu falei de pesquisas econômicas avançadas. É o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que é um órgão extremamente sério e que faz pesquisas bastante consistentes. Então, olha só. Isso aqui é o crescimento do número de servidores, aqui, nesse caso, no Executivo Federal, no Executivo da União. Então, vocês vão ver que eu vou falar aqui, daqui a pouco, dos picos. Nós tivemos alguns picos aqui de contratações para o serviço público. Tivemos alguns picos. Então, nós tivemos aqui uma queda muito grande, de 1995 a 1999. Aqui, muito provavelmente, esse número aqui, do lado esquerdo da tela, não vinha para cima. Ele devia estar mais ou menos estabilizado aqui, com aproximadamente 500 e poucos mil servidores. E, aqui, ele vai caindo, vai caindo e, depois, sobe de novo. Sobe de novo. Isso aqui é a ficha catalográfica do texto de onde eu tirei essas informações. Então, olha só. Nós tivemos cerca de 621 mil servidores públicos federais no Executivo, no Poder Executivo. Então, nós temos servidores federais na Justiça, no Legislativo, no Poder Justiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. No Poder Executivo, nós tínhamos cerca de 621 mil. O que aconteceu? Olha só. Em 2019, 68 mil se aposentaram. Em 2020, 67 mil se aposentaram. Gente, isso aqui é um número absurdo. É um número absurdo. Essas pessoas anteciparam, programaram a sua aposentadoria. Por quê? Porque, certamente, porque as novas regras iriam prejudicá-las. Então, elas anteciparam para ver se elas saíam ali, mais ou menos, numa condição menos pior do que sairiam daqui 3, 4 ou 5 anos. Ou talvez porque estivessem na iminência mesmo. Por exemplo, eu conheço duas pessoas que, por uma faltava 40 dias para se aposentar, por outra faltava 50 dias. Para que faltava 40 dias, agora faltam 5 anos. Para que faltava 50 dias, agora faltam 4 anos para se aposentar. Por causa dessas regras aí. Eu não sei se eles não souberam se organizar, porque valeria a pena terem antecipado para sair com as regras anteriores. Perderiam um pouco, porque talvez não sairiam com a aposentadoria integral, ou no nível que eles gostariam de sair. Então, ficaram. Por causa de 40 dias, por causa de 2 meses. 1 mês e meio, 2 meses. Não tem que trabalhar mais 4 anos. E a previsão de aposentadorias para 2021 era de 75 mil aposentadorias programadas para 2021. Então, isso dá um número absurdo de 210 mil pessoas, 210 mil servidores que se aposentaram nos últimos 3 anos. 2019, 2020, 2021. Olha que coisa louca. Essas vagas estão todas abertas. Imagina só, isso é praticamente o quê? Isso é praticamente um terço dos servidores, um terço dos servidores do Poder Executivo Federal. Então, aqui, aqueles números lá eu tirei da Confederação dos Servidores Públicos Federais. Aqui nós temos um outro quadro da IPEA, onde ele faz uma previsão de 26% de aposentados até 2022. O que daria um quarto. Aquele meu número era um pouco maior. Esse aqui é um número um pouco mais conservador. Então, olha só. As instituições... Os servidores do Executivo Federal estão onde? Estão nas instituições federais de ensino, na saúde, no Ministério do Trabalho, da Previdência, no INSS, no Ministério da Fazenda, do Planejamento, na AGU, na Controladoria Geral da União, que parece que fechou, se não me engano. Nas agências reguladoras, DENIT, ANAC, ANVISA, nas Polícias Federais, Polícia Federal, Polícia Federal, Comandos Militares, outros ministérios, outras autarquias e fundações. E os servidores dos antigos territórios federais, que são Amapá, Macapá, Rondônia, Acre e Roraima, que agora são estados, mas antes eram territórios. Fernando de Noronha também, que era território e também agora é município de Pernambuco, se eu não me engano. Então, há essa previsão aqui um pouco mais conservadora, de 26%. A gente é um quarto da turma, um pouco mais que um quarto. É muita gente se aposentando. Então, isso aqui é um dado do IPEA. Então, e depois isso acontece aqui. Então, isso aqui, olha, o fluxo de aposentadorias programadas entre 2017 até 2050. Então, aqui, regra atual, na verdade, é a regra antiga, que é o azul escuro, que está aqui. É o azul escuro, está vendo? E depois, a programação em função da nova PEC. Olha só, olha só. Só cresce aqui o número de aposentadorias de uma forma vertiginosa. De uma forma vertiginosa. Depois cai, depois sobe de novo. Essas seriam as previsões dos servidores que atualmente estão e permaneceram trabalhando. Então, aqui, 2025, por exemplo, é gente que já poderia ter se aposentado em 2020, 2021, vai ter que trabalhar mais 4 ou 5 anos. Não é? Percebem? Então, isso aqui foi uma grande roubada para muita gente. Pois bem. Até 2024, teremos um pico de oferta de cargos públicos como jamais visto na história do Brasil. Jamais vimos algo parecido com isso.